Quem são os servidores? A pandemia mostrou. Homenagem a uma auxiliar de enfermagem que morreu. São os profissionais de saúde que colocam suas vidas em risco por nós. São aqueles que entram por concurso, não são cabide de emprego e nem entram em rachadinho. Por busca e apreensão e endereços ligados à família Bolsonaro. E por ter estabilidade, enfrentam desvios e atos de corrupção. É por isso que tantos políticos perseguem os servidores. E essa perseguição agora tem nome. Reforma administrativa. Dizem que os servidores são privilegiados, mas a metade não ganha mais que 3 mil reais e só 3% ganham mais de 20 mil. São os parlamentares, as cúpulas do judiciário, das forças armadas e do executivo. Todos eles estão fora da reforma. Dizem que tem muito servidor, mas qualquer um que depende de serviço público sabe que falta. Se a reforma passar, serão menos professores e menos médicos. Quem ganha são os bilionários, que continuam lucrando até na pandemia. No lugar dessa reforma, temos que taxar as fortunas. Dois Legenda Adriana Zanotto